Você que tem vontade de aprender a tocar violão, mas não sabe como ou por onde começar Bom, aqui na descrição desse vídeo tem um link do curso onde vai ensinar do zero, passo a passo, como você aprender a tocar violão E eu tenho certeza que você vai conseguir e vai adorar E agora bora pro vídeo 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 E agora bora pro vídeo